Vamos receber Davi Luz! Opa! É Davi Luz pra você! Oh, meu bem, você É tudo o que sonhei, é tudo o que eu quero Sem você nada faz, me desespero Vem pra mim Eu e você Somos feitos um pro outro Quando a gente ama, tem que perdoar Pra ser feliz Tem que ouvir o que o coração diz Pra não sofrer Swinga, swinga com Davi Luz! Aqui só toca sucesso Estou pensando no que você fez Vou te dar uma chance mais uma vez Oh, meu bem, você É tudo o que sonhei, é tudo o que eu quero Sem você nada faz, me desespero Vem pra mim Eu e você Somos feitos um pro outro Quando a gente ama, tem que perdoar Pra ser feliz Pra ser feliz Tem que ouvir o que o coração diz Pra não sofrer Eu e você Eu e você Somos feitos um pro outro Quando a gente ama, tem que perdoar Pra ser feliz Tem que ouvir o que o coração diz Pra não sofrer Pra não sofrer Pra não sofrer Davi Esse menino tem um remelexo Não tem não, meninas? Olha só Gostei, viu? Tá bonito o trabalho Né? Gostou? Adorei Bom demais, parabéns, viu? Obrigada, amor Eu quero que no ano que vem Eu quero estar de volta aqui Por favor Sim Já é uma intimação Bom demais, obrigado Como é que tá o trabalho? Bem aceito, né? Graças a Deus, bem aceito Começamos agora, recente Já tem alguns shows Pra poder fazer a partir dessa semana Já trabalhando, já Que bom Você tá com duas pessoas aí Fala o nome deles Doutor Joséito Guedes Ali, simpaticíssimo A gente se conheceu E tem mais uma outra pessoa Eduardo, filho Eduardo Doutora Maiara tá ali também Doutora Maiara Sejam bem-vindos, viu? Volte mais vezes com esse artista aqui Porque esse menino faz parte da casa Obrigado Muito obrigada Eu queria convidar a doutora Rosmeire Duran Opa Pra entregar pra você o nosso troféu De nove anos do programa Cidinha Veiga Convidados Como destaque Já começou a carreira já Bom demais, hein? Ganhando um troféu maravilhoso Porque vai ser o primeiro de muitos outros Que você vai receber Sem dúvida Sem dúvida Sem dúvida Agradecer a Deus Sem ele não sou nada Agradecer a todos que curtem o trabalho da gente Os amigos que estão presentes E tamo na luta E logo logo tá vindo mais novidades por aí Eita coisa Adoro 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 novidade Sim, sim, obrigado Felicidade pra você Dá o telefone pra show Vamos faturar O telefone pra show é o seguinte É www.daviluz.com.br Lá tem tudo lá Tem foto, tem vídeo Tem os contatos, tem tudo lá Daviluz.com.br Tá tudo lá Só conferir aqui nos nossos caracteres Obrigado, Cidinha Vamos aplaudir Daviluz Valeu Obrigado